Essa última colocou o nigeriano na elite da categoria, com menos de um ano competindo na organização. Além disso, com seu carisma e sua personalidade fora do octógono, Adesanya rapidamente se tornou uma grande estrela no UFC e se aproximava cada vez mais do cinturão. Enquanto isso, Boatano lutou apenas duas vezes em 2018, defendo seu cinturão em uma trilogia contra Belgario e outra contra Simon Marcos. Boatano, entanto, esteve bem concentrado nos passos de Israel Adesanya no UFC, vendo que Adesanya estava fazendo sucesso no MMA e sendo cada vez mais conhecido no cenário mundial, o brasileiro fazia questão de relembrar a todos do passado entre os dois. E a cada vitória de Adesanya no UFC, ele postava uma foto da segunda luta entre os dois, uma foto do nocaute. Já Adesanya tentava dar o mínimo de importância possível para Boatano, até fazendo parecer que nem sequer lembrava o seu nome. E aí, as coisas vão se errar, você teve uma luta de kickboxing, foi na Glória? Sim, eu sei, foi no Brasil, o que é o nome dele? Alex. Ele me derrubou na terceira luta, depois ele se derrubou na segunda luta. Depois do meu debut de UFC, ele colocou um contrato, como ele está vindo para a UFC também. Eu falei, ok, faça o caminho, eu o f**co. 100%. É curioso como o ano de 2019 foi o ano mais importante para a carreira de ambos, no MMA e no kickboxing. E pela primeira vez desde 2017, os dois se encontrariam novamente. Em fevereiro, Adesanya lutaria em uma eliminatória para disputar o cinturão da UFC, contra o lendário ex-campeão da categoria, Anderson Silva. E para se preparar para enfrentar o Stylebender, o Spider chamou o último homem a vencê-lo para a preparação, Alex Potan. Adesanya fez pouco caso com a presença de Potan na equipe de Anderson e disse que não se importava. Na luta em si, Adesanya superou seu ídolo em uma grande luta e ganhou a chance de disputar o cinturão dos médios no UFC. Mas devido a uma lesão do então campeão Robert Whittaker, houve uma mudança de planos. O nigeriano teve que disputar o cinturão interino contra Kelvin Gaston. Após uma grande batalha, Adesanya venceu a luta e conquistou o cinturão interino. Seu próximo passo seria unificar os títulos com o Whittaker. Curiosamente, Potan também disputou um cinturão interino no Glory. Em maio, ele subiu de categoria conquistando o cinturão interino dos meios pesados do Glory. Dessa forma, o brasileiro fez história e foi o primeiro duplo campeão da história da organização. Voltando ao UFC, Adesanya também fez história. E diante do maior público da história do UFC, com quase 60 mil pessoas presentes no estádio da Marvel, na Austrália, o nigeriano atropelou Robert Whittaker e realizou seu sonho, se tornando o novo campeão mundial do UFC. Em 2020, Adesanya começou sua consolidação como campeão dos médios. Ele defendeu seu cinturão duas vezes, contra Ionel Romero e Paulo Borrachinha. Com essa crescente, Adesanya passou a ser um dos lutadores mais populares do mundo e um dos mais bem pagos do UFC. Uma sensação mundial. E quanto mais a fama de Adesanya aumentava, ele continuava invicto no MMA, defendendo seu cinturão de novo e de novo. Mais uma luta, em especial, ganhava mais notoriedade. A última derrota de Adesanya no kickboxing, a derrota por nocaute para Alex Poitain. Cada vez mais, a segunda luta entre os dois ficava mais conhecida. E com isso, muitos sonhavam com a chegada do brasileiro no UFC, como o único grande desafio para o nigeriano. E sabendo que estava ficando cada vez mais conhecido por causa dessa vitória, Poitain já planejava a grande mudança de sua carreira, a sua transição completa para o MMA. O brasileiro já tinha uma curta carreira de duas vitórias e uma derrota no esporte, mas não lutava lá desde 2016. Agora, ele iria não só voltar a competir, mas deixaria o kickboxing para lutar apenas no MMA. A missão, ir atrás de Israel Adesanya. E algo que motivou bastante o brasileiro foi essa entrevista que Adesanya concedeu em 2020. No final do dia, ninguém me conhece como é que ele é. Quando eu sou um campeão mundial, quando eu sou uma legenda, ele vai estar em algum pub, falando alguma coisa sobre que eu peguei esse cara uma vez. Em outubro, Poitain assinou com o LFA, uma das principais pontes para o UFC. E ele fez seu retorno ao MMA de forma triunfal, nocauteando Thomas Powell com um dos melhores nocautes de 2020. Essa vitória fez um barulho imenso no mundo das lutas, pois agora havia uma possibilidade real de Poitain chegar no UFC e reencontrar Adesanya. E sabendo da narrativa entre os dois e no potencial que essa rivalidade poderia gerar, o UFC rapidamente colocou Alex Poitain no topo da sua lista de desejos. Em setembro de 2021, finalmente aconteceu. Poitain foi contratado pelo UFC e não poderia ter sido em um timing melhor. Adesanya estava carente de novos desafios na categoria. Ele se provou um campeão tão dominante que venceu todos os lutadores da elite. E alguns ele já tinha vencido duas vezes. Era um momento perfeito, um desafio à altura do campeão dominante, nada menos do que o seu último alvoz no kickboxing. Sabendo disso, o UFC promoveu Poitain rapidamente ao topo. Ele estreou com um nocaute sensacional contra o grego Andreas Mihailidis. E depois venceu o compatriota Bruno Blindado. Na sequência, Poitain já enfrentava um membro da elite dos pesos médios, o americano Sean Strickland. Quem vencesse esse combate iria disputar o cinturão contra Adesanya na próxima luta. E para preparar o terreno, o UFC colocou Adesanya e Poitain para lutarem na mesma noite, em julho de 2022. Adesanya defenderia seu cinturão mais uma vez contra Jared Cannonier, e Poitain enfrentaria Strickland no mesmo card. E de forma chocante, Poitain não tomou conhecimento de Strickland e apagou o americano no primeiro round. Bom, muitas pessoas falam das duas vitórias que eu tive contra Israel e Adesanya. Eu parti no 4-1 do ranking, então eu mereço disputar o cinturão. Ileso de sua luta, Poitain deixou o vestiário e sentou na primeira fileira para assistir a luta de Adesanya. E sem surpresas, o nigeriano dominou Cannonier e defendeu seu cinturão mais uma vez. E assim, pela terceira vez em um segundo esporte diferente, Israel Adesanya e Alex Poitain estavam mais uma vez em rota de colisão. A terceira luta foi marcada para o UFC 281, que ocorreria em novembro de 2022 em Nova York. Dessa vez, Adesanya tinha a vantagem territorial. Ele era bem mais experiente no MMA do que Poitain. O nigeriano tinha 24 lutas no esporte, enquanto Poitain apenas 7. Mas o brasileiro tinha a vantagem emocional, psicológica. A pressão estava toda em cima do Adesanya, que tinha que enfrentar seu maior carrasco mais uma vez e provar ao mundo que pode vencer o brasileiro. E era visível que o campeão aparentava um certo desconforto ou agia de forma diferente quando Poitain estava por perto. Finalmente, na pesagem, os dois ficaram cara a cara mais uma vez. Seis anos depois, uma luta que serviu apenas para preencher um kart preliminar de um evento chinês de kickboxing, agora era o combate mais importante do ano na maior organização de MMA do mundo, o UFC. A trilogia começa a todo vapor. Poitain surpreende Adesanya com um chute voador que passa no vazio. Os dois iniciam seus ataques com chutes baixos e depois começam a se soltar mais na luta, trocando chutes. Adesanya aplica o primeiro golpe mais efetivo, um direto certeiro que faz Poitain perder o equilíbrio. O primeiro round segue equilibrado. Poitain tenta encurralar Adesanya na grade, mas o campeão escapa pelo clinch. Na reta final, Poitain tenta mais uma vez encurralar Adesanya, mas é surpreendido por um direto certeiro que quase o derrubou. Adesanya sente o cheiro de sangue e tenta encerrar a luta, mas o Bongo acaba salvando o brasileiro de ser nocauteado no primeiro round. 1x0 para Adesanya. O nigeriano começa o segundo round com mais confiança. Poitain continua tentando cercar Adesanya na grade, mas sem sucesso. Adesanya continua tendo sucesso com golpes retos e acerta um chute alto. Poitain responde e acerta um jab pesado no rosto. Mais um jab e Poitain encurrala Adesanya no clinch. Os dois se soltam e Adesanya volta a acertar um duro direto no brasileiro. Poitain encurrala o campeão novamente e acerta duros socos com a mão da frente. Agora um direto do Poitain faz Adesanya perder o equilíbrio. Em perigo, o campeão vai ao clinch. Na reta final, um chute alto certeiro de Poitain balança Adesanya. Ele recua e, nesse momento, Poitain surpreende e aproveita a oportunidade para quedar o campeão, finalizando o segundo round ao seu favor. O placar agora é 1x1. O terceiro round começa. Os dois voltam a trocar chutes. Adesanya conecta novamente um jab direto. Poitain encurrala Adesanya de novo e acerta uma dura joelhada na linha de cintura. Adesanya sentiu. O brasileiro parte para o ataque, mas o campeão surpreende e aplica sua primeira queda em sua carreira no UFC. e passa a trabalhar no Ground and Pound pela primeira vez na carreira. Adesanya conecta duros golpes no desafiante e passa o restante do round dominando e golpeando Poitain no solo, assumindo mais uma vez a liderança na luta. Fim do terceiro round. O placar agora é 2x1 para Adesanya. Poitain começa o quarto round aparentemente mais cansado. Adesanya cresce na luta. Mais uma vez, Poitain consegue encurtar e encurrala Adesanya na grade, mas o campeão devolve o mesmo direto que quase cerrou a luta no primeiro round. Adesanya segue inteiro na luta. Poitain ainda não ofereceu perigo algum para o campeão nessa parcial da luta. Enquanto isso, Adesanya tem seu melhor round desde o início do combate. Fim do quarto round. O placar agora está 3x1 para Adesanya. Cansado, Poitain estava praticamente perdido na pontuação. Somente um nocaute poderia salvá-lo da derrota. Enquanto Adesanya só precisava sobreviver o quinto e último round para manter seu cincurão por pontos. Tudo parecia perdido para o brasileiro. Mas então, seu treinador e ex-campeão do UFC, Glover Teixeira, mandou o último comando para o seu pupilo. Cicurão não precisa ser campeão mundial, botão. Cinco minutos, botão. Tem que chegar, tem que chegar, tem que pegar. Tem que ir na pontear, ele é o campeão. Tem que ir na pontear, vambora. Vai ser campeão mundial, vai ser campeão mundial. Poitain vem para o quinto round como uma fera que acabou de sair da jaula. Ele precisava aproveitar a primeira brecha que encontrasse para definir a luta. Só assim, ele seria campeão mundial. A primeira brecha aparece quando ele defendeu um chute baixo de Adesanya, que sentiu a perna e tropeçou. Poitain tenta ir para cima, mas o campeão se defende. Faltando três minutos para o fim da luta, Poitain encurrala Adesanya na grade de novo. E finalmente, o cruzado de esquerda. O mesmo golpe que derrubou Adesanya na segunda luta, encontra seu alvo. Adesanya é atingido e fica em apuros. Poitain parte para o ataque final. Adesanya está completamente desnorteado e tenta de tudo para sobreviver. Poitain não dá espaço e busca sua vitória. Sem respostas de Adesanya, o árbitro interrompe a luta e o cinturão dos médios vem para o Brasil. Adesanya está em apuros.